Música 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 Tata tá aqui mais uma vez pra gente contar segredinhos Não segredos, mas falam Cara, ele só quer que eu conte segredos Nesse negócio, eu não sei Se dá pra contar, sei! Cada foda de Rafael Baronelli Não, não meu Muitas pessoas falam Comigo que encontro na rua, não sei como você Ah, eu queria tanto participar Do Zap no Zono, mas tava sempre ocupado Gente, que dó! Muitas pessoas me dizem isso Muita dó! Gente, o programa não era ao vivo Zap no Zono, era um falso vivo Porque todo mundo ligava às 5 e meia da tarde na hora que o programa ia pro ar Mas era pra ligar que horas? Era pra ligar a qualquer hora Porque ninguém ia atender a ligação Não tinha uma secretária atendendo a ligação, tinha uma secretária Eletrônica Ah, entendi Entendeu? Elas achavam que não tinha, não adiantava deixar a mensagem Quando nem a apresentadora sabe como você faz para ligar Você não sabia disso? Não Mas o que acontecia? Não, eu sabia que era uma secretária eletrônica Mas eu achava que as pessoas deixavam a mensagem Então, só que muitas pessoas Primeiro, dava muito o culpado Porque ligavam na hora do programa E por que ninguém contava pra essas pessoas? Pois é, porque não tinha rede social Eles não queriam informar que o programa Estava sendo gravado na Argentina Amigos, sou solidária e a dificuldade de vocês Porque não foi fácil não, hein? Eu falava pra todo mundo A produção pegava o telefone das pessoas que deixavam o recado E o nome E ligavam pra essas pessoas Na hora que a gente ia gravar o programa Tá aí um segredo revelado e desavisando A primeira coisa que eu tinha pânico Porque naquele contratempo A gente ia mostrar uma letra Em uma das estações Mostrar uma letra E a pessoa ia falar Ah, esporte com a letra F Esporte com a letra C Eu tinha mó medo de escrever o negócio errado Bora, 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 bora Aloha! Uma profissão com a letra F De fofa Fofa? Uma profissão que comece com a letra F Ferreiro Ferreiro, muito bem, Ferreiro 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 Vai, bora, Gisei! Outro segredo Desculpa te interromper Imagina As pessoas falam Ah, mas vocês tinham telepronter Não tinha telepronter A gente pegava o texto na hora Olhava ali, decorava e fazia Mas é um exercício maravilhoso Porque a memória fica Nossa, ficou incrível Incrível Eu tinha memória visual Eu li uma vez e já sabia Nossa Você ficou de pagudes, meu bem Vamos saber mais uma curiosidade sua Eram legais as entrevistas que você fez Eu ficava em pânico, gente Eu também Eu ia com as perguntinhas decoradas Todas as entrevistas Eu ia assim, ó A pessoa mais simpática que eu entrevistei na vida Foi a Mindy Cyrus Ah Você também Não, eu não entrevistei Mindy Cyrus Ah, é? Mas por que você falou ela? Porque eu já vi no seu canal no Youtube Ah, olha que bonitinho O que vocês querem saber da Tata, hein? Hum Eu lembro que a Tata só falava num tal de George Foreman Você lembra? Não, porque agora minha mãe me deu um George Foreman Gente, eu só comia nuggets E o professor da academia Ele falou Você tá bem louca? Você vem na academia pra quê, querida? Se você tá comendo nuggets dia e noite Ai, não faz bem? É tão bom, tão prático Eu boto no George Foreman This is my George Foreman family size grill Outro segredo bacana é que, por exemplo A gente não morava no Brasil Então a gente não tava o tempo inteiro no Brasil, né? Ah, não, raramente a gente tava no Brasil, né? Quando eu entrei no programa eram três passagens Que a gente tinha por ano Que a gente só podia passar o final de semana Porque tinha que gravar de segunda a sexta Não, mas eu também só podia passar o final de semana Tá, mas você já tinha seis Que era uma coisa que eu tinha batalhado antes É, mas eu tinha dois meses de férias Você tinha? Dois? Não, tinha 15 dias de férias Ai, mentira, eu não tinha não Enfim, mas quero saber da sua experiência, tá? Qual foi a coisa mais legal Que você leva pra sua vida de ter morado na Argentina? É, tudo Assim, de amadurecimento Até o mau humor dos argentinos? Até o mau humor Seu madruga está? Da parte de quem? Está ou não está? Não está! Obrigado! De nada! Quando você muda pra um outro país Você tem que aprender a conviver com a cultura das pessoas Ser mais tolerante Ser mais paciente Ser mais flexível Foi a primeira vez que eu, pelo menos, fui morar longe de casa Então fui morar sem mãe, sem pai E aí você tem que se virar no stream Então que é muito bom que você consegue colocar em prática várias habilidades Que você nem sabia que você tinha A gente não dá valor a isso, gente Mas a gente tem os nossos pais próximos Os nossos irmãos Os nossos amigos Chegou uma época que eu estava morando na Argentina Que doía, sabe? Eu falava Caraca, bicho Cadê os meus amigos? Cadê as pessoas? Teve uma época que eu estava tão sensível Que eu abri um livro Começava a ler e chorava Chorava Parecia que eu estava assim Nossa! Eu escutava música brasileira Sei lá E chorava? Eu chorava Eu lembro que eu passei um aniversário meu Inteiro Num locutório Ai que dor! Pelo message com os amigos Não sei o que Pela primeira vez Eu entendi A dor De uma saudade Gente, essa foi a nossa pequena! Sorriso Yes! Contando muitos segredinhos aqui da época da Disney Olha só, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo também Se inscreva no canal da Tata Por favor! Vou deixar o link aqui também Thaís Gorga Só procurar gente, tem H-A-Y-S-Gorga Molezinha, viu? E só pra completar aqui pra vocês Você DESTONOU! DESTONOU!